Olá pessoal, o que é a agroinformação hoje? Desde janeiro deste ano, o preço do leite pago ao produtor acumula a valorização real de quase 20% acima da inflação. A produção do feijão no Brasil encareceu 62%. Apesar desse aumento, os produtores decidiram não repassar integralmente os custos ao consumidor. Noticiário internacional, o chanceler russo Sergei Lavrov, diz que Moscou vai cumprir os compromissos de exportação de grãos para países da Liga Árabe, depois da ofensiva em Odessa. Aqui no Brasil, o mercado reduz a previsão da inflação deste ano para 7,3%, o boletim Fox, que apresentou queda pela quarta semana seguida. E começa hoje, vai até amanhã, a quinta edição do GEF, o Global Agribusiness Forum 2022, que tem como tema central segurança alimentar, mudanças climáticas e sustentabilidade. Neste momento, tem especialistas e autoridades no palco discutindo várias informações. Você acompanha tudo aqui no Terra Viva e no Agromais.